E aí, tudo bem? Gustavo, que é isso? Que é isso? Durandir Beleza, galera? Mais um Tite com o Maggi Tamo aí, hein? Estarei representando agora a dica de um filme representativo Do Ali Salomão Chama Pan Cinema Permanente O filme inteiro, o cara só representa pra tela Representa, representa, não é tela, representa O filme inteiro, entendeu? Ele fala, a vida é sonho, a vida é sonho, a vida é sonho, a vida é sonho, a vida é sonho A vida é sonho, a vida é sonho O filme inteiro, o cara fala isso Assistam esse filme de Carlos Nader Filme incrível, maravilhoso Não fala do subdesenvolvimento, fala do desenvolvimento Da alma, do espírito na América Latina, no mundo internacionalmente Galacticamente, entendeu? É por aí a coisa, muito obrigado Até logo Do jeito que a gente queria Do jeito que a gente queria Do jeito que a gente queria Não, mas a gente vai Do jeito que a gente queria Do jeito que a gente quer Peço que muita gente ama Ação! Corta Ação! Ação! Só que com mais concentração e é um momento de muita seriedade, não é pra dar risada Não tem nenhum êxtase aqui Vocês estão no futuro da humanidade É como se fosse isso mesmo Vamos voltar? Vamos Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL